Como que uma mãe, um pai, enfim, um cuidador pode reconhecer numa criança uma simetria? E qual que é o próximo passo a partir do momento que ela percebe que essa cabecinha não está muito redonda? Normalmente são as mães que observam o formato diferente da cabeça do bebê. Ou quando o bebê está no colo de uma outra pessoa, ou quando elas estão dando banho, porque elas olham o bebê no topo da cabecinha. E mesmo os bebês que têm cabelo, quando molha, dá pra ver muito o formato. E aí chama a atenção dessas mães, e aí elas conversam com o pediatra, dizendo que estão achando que a cabecinha está um pouquinho mais amassada. Ou alguns pediatras, que já têm esse olhar bem voltado para as assimetrias, observam e conversam com as mães, pedindo uma avaliação através de um escaneamento 3D pra ter realmente o formato da cabeça e as medidas das proporções dessa cabeça.